Eita, o busão já tá lotado, então vambora, vamos seguir o trajeto, vamos, vamos, vamos Aqui a gente já pode pegar a pista, não é mesmo? Olha mano, tem um ponto de parada logo aqui dentro da favela, tá ligado? Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao Konabaduta Gamera Kikin, fala com vocês, é o Lucas, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série Bus Vlog Hoje nós estamos aqui na estação de ônibus de Del Perro, tá? Onde a gente vai tá fazendo uma linha circular, saindo daqui, passando em alguns outros lugares como aeroporto e também favela, né? E depois estaremos fazendo o retorno para cá, beleza? E aqui nós estamos mais uma vez, né? Dessa vez aqui, ó, com vários ônibus do Rio de Janeiro, tem a empresa Jurema, Treo, esse aqui é Galo Branco, né? Garcia, novamente Jurema E a empresa que a gente vai tá fazendo a rota de hoje é essa aqui, a empresa Galo Branco, tá bom? Um inscrito aqui nesse canal há dois meses, dois meses, me pediu pra me tá trazendo esse ônibus aqui, né? Só que como eu tava com muitos pedidos pra atender, né? Só agora, né? Deu pra me atender o pedido dele, tá bom? O cara teve que esperar dois meses, mas aqui estamos nós, não é mesmo? Bom, e esse aqui, pessoal, eita, ele deu uma bugada aqui Esse aqui ele faz o itinerário 445 Niterói, Engenho Pequeno, Via Neves, tá? Um inscrito pediu pra me fazer o itinerário 39 Só que, acontece que o itinerário 39 mudou, né? Pra empresa Consórcio São Gonçalo, né? Então, quando a gente trazer aí um ônibus da Consórcio São Gonçalo aqui na série Bus Vlog Eu vou estar fazendo com esse itinerário aí, beleza? Bom, nós estamos aqui com o Marco Polo Viagre, que vocês já conhecem aqui dessa série Bus Vlog, né? Eu dei uma modificada no som dele, né? E vocês me digam aí se tá idêntico à vida real ou não Eu ainda estou modificando pra me deixar ele idêntico à vida real Mas é todo um trabalho, porque o GTA V não é a mesma coisa, né? Do GTA San Andres O San Andres é muito mais fácil você modificar o som dos veículos, né? Bora então, galera, tá sim saindo aqui Beleza? Pra gente fazer aqui a nossa linha de hoje Aqui é onde a gente tá, um lugar muito apertado Vamos sair devagarzinho pra gente não relar o busão Porque eu quero que esse busão aqui, quando a gente for retornar pra cá Ele esteja em perfeitas condições, né? É difícil, mano, porque É muito difícil a gente conseguir fazer um trajeto Onde a gente não consiga bater o ônibus Ou que alguém bata na gente Não é mesmo? Então bora lá Bom, primeiro a gente vai passar aqui em Vescuci Beleza? Onde tem mais ou menos aqui dois pontos de parada A gente já tá bem próximo do primeiro Vamos fazer a ultrapassagem? E bom, você que curte essa série aqui no canal É muito importante você estar deixando já o seu gostei Você que já é da casa Porque isso ajuda demais aqui na avaliação e divulgação desse vídeo Não é mesmo? Se você é novo por aqui, meu amigo Inscreva-se no canal e ative o sininho Pra você receber os próximos vídeos dessa série Bus Vlog Tá bom? Os vídeos dessa série aqui costumam sair Às quintas-feiras às 17 horas Né? E aos domingos às 9 horas da manhã Beleza? Beleza? Hey, there Hi 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 Bom, chegamos aqui pessoal No segundo ponto de parada de hoje Vocês conferem também o tráfego Estar aqui hoje só com o busão do Rio de Janeiro Eu estou procurando fazer cada episódio Quando a gente traz o ônibus de São Paulo É só o busão de São Paulo no tráfego Busão do Rio de Janeiro, mesma coisa Só o busão do Rio de Janeiro no tráfego E assim criar um clima Bem próximo do que é na vida real É só o busão do Rio de Janeiro Cadê? O pessoal está vindo correndo aí, mano Será que nessa rota aqui de hoje A gente consegue lotar esse busão? Olha aí, ó, mano O busão já tem bastante gente dentro Né? O que essa mulher está fazendo, minha querida? Moça, minha querida Vambora, 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 vambora Deixa ela aí Não tem que pegar o ônibus não Pega o próximo Será que dá pra gente passar? Beleza, então vamos lá O que é? Podemos dar uma Câmara juntos Tchau, tchau. Bom pessoal, essa aqui é uma rota que ela tem 17 pontos de parada e até o momento aqui, né cara, a gente já faturou mais do que a gente tá acostumado a faturar aqui em outras linhas, né? Assim, no início, tá ligado? Nosso próximo ponto de parada aqui fica dentro do aeroporto, né? Não sei se todo mundo aqui vai desembarcar no aeroporto. Eu espero que sim, pra gente pegar uma outra galera lá dentro. Vamos acelerar um pouco aqui na pista e botar o viado pra correr, não é mesmo? Bom, eu tenho que ir pra outra mão, né pessoal? Porque eu vou pegar o pessoal aqui no térreo do aeroporto. Os caras só vai se eu buzinar, irmão. Acho que a gente fica com medo, aí eles aceleram. Bom, tem um táxi fazendo a linha aqui dentro do aeroporto, né? Eita, mano. Vou parar mais aqui, né pessoal? Dentro do aeroporto a gente tem aqui três pontos de parada, né? É, parece que aqui já pegamos bastante gente. Então vambora. Outro ponto de parada logo ali na frente, mano. Ó, tem mais uma galera boa aqui, hein? Pessoal aí tá chegando de viagem. Não, né? Acho que é... é, deve ser turista. Eu sei que os policiais aí é de busão também, irmão. Bom, a gente agora vai passando o oitavo ponto de parada, que é o último ponto aqui dentro do aeroporto. E olha só na grana, galera. Você é louco? Eu não sei falar inglês, né? Mas ali é onde tá o I... Iarned. Acho que é assim que se pronuncia. É o dinheiro que a gente já faturou, mano. 95 prata. Né? E é agora que a gente fez aí a metade dos pontos. Será que a gente vai faturar uma boa grana aqui hoje? Bom, espero que sim, né? Caraca, mano. Eita, o busão já tá lotado. Então, vambora. Vamos seguir o trajeto. Vamos, 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 vamos. Aqui a gente já pode pegar a pista. Não é mesmo? Não tem mais nenhum ponto aqui. Agora a gente vai fazer o retorno. Beleza. Agora vamos pegar a pista, né, mano? Vamos com tudo. Bom, o viário tá pesado, pessoal. Também o busão tá lotado. Quase lotado já de passageiro, né, mano? É normal. O bichinho só vai se eu buzinar, irmão. Também não tem iniciativa não, tá ligado? Não tem nem nação. É normal. Vem, 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 vem. Beleza pessoal, ó, o ônibus tá quase lotado aí, ó cara, parte da FNESC que já lotou tudo, falta só a parte do trás cara, nos últimos vídeos a gente tem lotado um ônibus legal, hein, aqui a gente já consegue ter uma visão da favela, né pessoal, a gente vai entrar na favela agora, né, os sinais aqui estão tudo fechado hoje, aonde a gente para tá fechado olha mano, tem um ponto de parada logo aqui dentro da favela, tá ligado direção um pouco dura, de repente, eu não sei o que houve, cara eita mano, será que a gente consegue lotar o busão na favela? será? não, não, só vai subir mais uma passageira, acho que não tem mais ninguém por aqui, né então, segue o fluxo olha o metrô passando you're looking good, Adi look at good, Adi you're looking good, Adi Bom, aqui só vai descer um passageiro, não vai subir ninguém, então vamos embora. Bom, o GPS está indicando para a gente passar lá pela frente, né? Só que eu já conheço bem essa rota aqui, né pessoal? Então a gente pode passar por aqui tranquilamente, que vai dar na mesma coisa, ó. O GPS já mudou, mano, tá ligado? Aqui a gente consegue ver um Caio Vitória, né? Uniforme padrão aí de motorista de ônibus, ó. Qual empresa essa ali, mano? Deu nem pra ver, vamos embora. O maluco quer aposta corrida. Esse VIP3 aqui, mano, ele está em várias linhas da cidade. É, ele deu a seta, né mano? Ainda bem. A gente vai relar nele aqui já. Bora, VIP. Não pode buzinar não, senão ele vai querer acelerar e vai acabar ferrando a vida de outros aí. Então vamos com cautela aqui, né mano? Caraca, esse VIP3 é gigante também, hein? Vai querer aposta a corrida, meu filho? Faz isso não. Suicídio. Bom, agora a gente vai pegar essas pistas no meio aqui, né pessoal? Caraca, foi o cara que me bateu ou eu que eu bati nele? Vou aumentar a velocidade, né? Parece que o... Nessa via aqui está mais rápido. Caraca, é VIP3 que não se acaba mais, hein? Cara, a vitória passou no sinal, não quis nem saber. O VIP3 parou, né? Se eu for tentar passar ele aqui, com certeza eu vou relar, então é melhor aguardar, né pessoal? Estamos chegando aí no décimo segundo ponto de hoje. Bora lá, então. O sinal está verde e o cara não vai. Deixa eu ir então, filho. Cadê? O pessoal está com pressa, vindo, correndo e tudo. É, pessoal. Se descer um e subir três, a gente consegue lotar ele fácil, tá ligado? A gente agora vai para o décimo terceiro ponto, vamos virar aqui. Irmão, foi o cara que me atropelou, tá ligado? O sinal estava verde. O sinal estava verde. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. O que está verde? Isso. Ainda bem que ele virou. Mano, olha quantos VIP tem. Festival de VIP aqui, é... Olha o outro, cara! Mano, olha, se ele... Ainda bem que nenhum passageiro foi lesado, né? Pelo menos eu acho que não. Senão o bagulho ia ficar doido. Vamos fazer outra passagem que eu já estou com raiva desse VIP aqui, mano. Tá ligado? Eu acho que só tem, para esse lado de cada cidade, só tem o nosso Viagre rodando da Galo Branco, tá ligado? Os outros devem rodar lá para perto mesmo da estação e tal. Bom, os passageiros poderiam descer pela porta de trás, né? Porque ela também é funcional, ó. Ela abre, tá vendo? Esse ônibus aqui, ele não tem catraca, né? Eu tenho que dirigir e dar o troco ao mesmo tempo. Mas a gente já está acostumado, né, mano? O motor experiente já está acostumado com muita coisa. Bom, beleza. A gente vai passar agora no 14º ponto. Já estamos bem próximos já da estação, né, de Del Perro. Cara, acho que é a primeira vez que essa campainha toca hoje, tá ligado? O pessoal está querendo mais ou menos que eu adivinhe onde eles têm que descer. É, galera, infelizmente a gente não vai lotar o busão hoje. Está descendo muita gente nos pontos. Mas, nos próximos vídeos a gente tenta de novo, não é mesmo? Próximo vídeo, pessoal, possivelmente, tá? Eu vou trazer um K em Millennium ou um K em Vitória. Para estar fazendo aquela variação mensal que eu faço. E sempre trazer um ônibus diferente com uma skin diferente em cada vídeo de Busvog, tá bom? Ou também eu trago um ônibus de viagem, né? O próximo ônibus de viagem que eu quero trazer é da empresa Expresso Brasileira. Que é uma empresa que há muito tempo, eu não sei se hoje em dia faz, né, fazia a linha rodoviária entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, eu vou estar trazendo esse busão aqui, né? Provavelmente é o Marco Paulo G7. Está vindo um cara do viaduto, é isso? Cadê ele? Ué? Bora, meu irmão. Tem um horário. Ah, ele vai pegar um ônibus aqui para soltar ela na estação. É porque ela na estação não paga, né? Eu acho. Deve ser por isso, porque eu não pegaria um ônibus, né, onde a estação já é... É bem perto. Mas fazer o que, né? Bom, beleza. 400 metros para a nossa estação, né, o ponto final de hoje. 160 prato, mano, nessa linha aqui. Então, vamos reduzir, porque a nossa estação fica aqui, né, pessoal? Final Station Del Perro Freeway. Beleza. Beleza. Beleza, então, pessoal. Chegamos aí na nossa estação final de hoje, né? A gente que quem do ônibus mudou aqui por causa de... É um bug que tem no mod, mas... Né, chegamos na estação final aí, faturamos 160 pratos nessa linha circular, saindo daqui da estação de Del Perro, tá bom? E, bom, no início do vídeo eu falei para vocês que... Eu demoro para trazer algumas skins dos pedidos dos inscritos, mas... Eu sempre estou trazendo, sempre estou procurando atender os pedidos dos inscritos desde a primeira temporada, desde o sexto, sétimo episódio, eu procuro sempre trazer, atender os pedidos dos inscritos, tá? Se você não teve teu pedido atendido ainda, aguarde porque ele vai ser atendido, tá bom? Quando eu não sei, mas vai ser atendido porque eu estou me esforçando ao máximo para isso, tá bom, pessoal? Então, esse aqui foi mais um vídeo de BuzzVlog no canal, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, não se esqueça, claro, de comentar aqui abaixo o que você achou, alguma sugestão, uma dica, alguma coisa interessante que você viu no vídeo, porque é sempre muito importante para mim saber que vocês estão interagindo com o vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Quando eu acabei de falar, o pessoal já tinha todo mundo desembarcado, beleza. Tchau.